E aí pessoas, tudo bem? Se não for pedir muito, já deixa aquela curtidinha aí no vídeo. Espero que você entenda e goste da resolução da questão que vai ter aqui. E se você quiser acompanhar todos os próximos vídeos e aprimorar a sua matemática, também já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá aquela moralzinha, beleza? Vamos para a questão, bora! Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio em um determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H registrada às 13 horas não foi anotada e a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Foi informado que entre 15 horas e 16 horas a profundidade do rio diminuiu em 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Pessoal, questão bem tranquilinha. Ela assusta um pouco inicialmente, principalmente para quem tem medo de função. E aí olha o gráfico e fala, meu Deus, lá vem função. Tem nada de função aqui. Absolutamente nada de função aqui. Isso aqui, na verdade, é uma questão de proporção. O que ele está falando? Basicamente, deu a tempestade, o rio encheu, o galera começou a medir a altura da profundidade desse rio. Só que, por algum motivo, eles não tinham essa medição às 13 horas. Então, ali a gente tem uma altura de H. E ele fala que cada medição que a gente tem na vertical corresponde a 1 metro. Ou seja, por exemplo, a gente pode dizer tranquilamente que aqui, ó, às 14 horas, a gente teve um aumento aí, ó, em relação ao que a gente tinha às 13, houve um aumento aí de 2 metros, né? Então, bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. A gente consegue ver que das 14 até às 15 teve um aumento um pouquinho mais acentuado e etc e tal. Bem suave. Só que a gente nem vai pensar nesse H, pessoal. Esse H, caso você lute pra tentar pensar nele, tentar montar alguma coisa, não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. O segredo é o seguinte. Ele fala assim, das 15 às 16, a profundidade diminuiu 10%. Então, tá. Das 15 às 16, gente, a gente está falando desse momento aqui, né? Entre as 15 e as 16, a gente tinha uma alturinha que estava aqui, né? Às 15 e chegou até aqui nas 16. Só que se a gente for parar pra olhar, isso dá uma redução de 2 metros. Porque é exatamente, né, duas marcações verticais ali. Então, peraí. Ele está falando que nesse período teve uma redução ali... De 10%. Então, gente, peraí, peraí, peraí. Se 10% então foi a redução e a redução foi de 2 metros, é totalmente seguro a gente dizer, então, que o 100% estava em 20 metros. Correto? Então, é seguro a gente dizer que essa altura aqui, ó, às 15 horas, era de 20 metros. Ah, Vini, mas o 100% não seria o H lá do começo? Não, não, não. Sempre que a gente fala de porcentagem, a alteração percentual é referente ao nosso último momento de análise. Então, se eu estou dizendo que entre as 15 e as 16 teve uma redução de 10%, eu estou partindo do pressuposto de que o 100% era às 15, tá certo? Então, a gente pode dizer que às 15 horas a gente tinha um total de 20 metros. Aí, pergunta qual que era a altura às 16? Pô, a gente acabou de ver que teve uma redução de 2 metros. Pá, facinho. Alternativa A, tá? Questão bem sossegada. É uma questão que ela vai apelar para excesso de informação mais gráfica e dá vários momentos ali, né? Ah, 4 horas de análise desde as 13, mas não foi pego a altura original. E aí, ele menciona ali rapidamente, ó, as marcações no eixo vertical correspondem a 1 metro. E aí, entre as 15 e as 16, velho, sossegado, tá? Apenas interprete de maneira concisa, tente pensar na lógica ali por trás da questão. Não adianta querer meter aqui uma função, não vai adiantar em absolutamente nada, tá bom? Tenta fazer sozinho aí, valeu? Beijão pra você. Se cuide com os estudos aí, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.